Olá, Mongo e Drongo. Devido a sua persistência em sobreviver, quero dizer, trabalhar com a gente, vocês ganharam uma cesta de produtos à sua escolha. Uhul! Até que enfim, um pouco de reconhecimento! Aduide! A cesta será descontada do seu salário. Jaca Torta! Que presente é esse que a gente ganha e ainda paga? É igual amigo secreto, Mongo! Você pode escolher os produtos que quiser. Pede sorvete de polenta, Mongo! Já sei! Uma cesta de brinquedos e chocolates! Aduide! Não se preocupe, Mongo. Mesmo sendo descoordenado, eu vi o que queria digitar. Ei! Você escolheu uma cesta de cocô de passarinho suíço. O quê? Jaca Torta! Credo, Mongo! Como você é porco! Essa cesta é muito cara. E vai custar metade do salário dos dois. Mas foi o Mongo quem escolheu! Eu não quero nada! Então vai custar o salário inteiro do Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Assim não vale! Mongo e Drongo. Dois de nossos técnicos diurnos não foram embora ainda. São doidos! Imagina ficar a noite aqui! Tem que ser muito burro, né Mongo? É verdade, Drongo! Ao encontrarem os dois técnicos, deem um chute na bunda deles e mandem embora. Que a gente não paga hora extra não. Credo! Que empresa ruim! Tem que ser muito burro pra trabalhar aqui! Concordo, Drongo! Verifiquem se a Balor está posicionada no palco. Tá! Jaca Torta! Um dos técnicos! Que legal! A Balor está no palco. Não tá não! Essa voz é cega! Não sou não, Drongo! Vejo vocês direitinho! Tem uma inteligência artificial de alta tecnologia comprada na lojinha de 1,99. Tá explicado! Que empresa pão dura! Credo! Agora, verifiquem se a Funtime Foxy está posicionada no auditório Funtime. Tá! Jaca Torta! Outro técnico! Ótimo! Funtime Foxy está posicionada. Eita! Que voz tonga! A tarefa dessa noite é verificar a Baby, que está uma preguiça véia e não quer fazer nada. Tá, mas antes vamos soltar os técnicos, Drongo! Tá! Ué, nada da Funtime Foxy! Deve ter ido pra um bailão essa hora da noite! Obrigado por me salvarem, me chamem se precisarem de ajuda. Sua tarefa é deixar a Baby segura e estável para o dia seguinte. Nossos técnicos vão tomar conta dela depois e... Jaca Torta! Falhou de novo! Olá, Mongo e Drongo! Olá, Baby! Mas você não estava quebrada? Lembram que eu falei que eu sei fingir? Uau! Baby fingida! Eu preciso que vocês tirem minha memória e minha inteligência artificial e guardem com vocês. Tem uma coisa muito ruim dentro de mim. Comeu repolho com ovo cozido e está peidando, Baby! Eu vou ser levada para a sala de arrancamento, onde meu interior será arrancado. Os outros animatrônicos já foram pra lá e estão sem seus corpos agora. Certo, Baby! Vamos te ajudar! Aperte minha bochecha e clique em para abrir meu braço. Pronto, Baby! Coloque o chip no seu celular, que eu vou guiar vocês até a sala de arrancamento. E agora, destrua esse corpo. Não quero mais que ele faça as coisas ruins que ele foi programado pra fazer. Destruir como? Ligue o botão verde dessa esteira, que ele vai me levar até a sala de arrancamento. Mas, Baby! Não posso fazer isso com você. Eu... Tá! Agora vou guiá-los para sair do auditório Funtime e fugir da Ballora, que está solta por aí. Tá! A Ballora está sem roupa, que está solta por aí. A Ballora está sem roupa, credo! Está sem corpo! Foge, Drongo! É aqui! Agora vocês viram pra esquerda. Ballora não vai entrar com vocês. Porque tem medo da sala de arrancamento. Jaca Torta! Se a Ballora tem medo, eu é que não entro lá não. Já entrei, Mongo! Ai! Nós todos já tentamos fugir antes, mas eles sempre pegam a gente. Porém, se estivermos no corpo de um empregado daqui, a gente foge. Ah não, Baby! Você quer colocar todos vocês dentro da gente! Sua fingida! Foge, Mongo! Mas estamos trancados! Seu moço! Seu moço! Ajuda a gente! O que foi, Mongo e Drongo? Foge, Drongo! Fuge, Mongo! Jaca Torta, Drongo! Pegaram o técnico! Não foi nada, Mongo! Olha ele aí! Obrigado, Mongo e Drongo! Ai! Agora eu vou cancelar a eu! VocêSaça,�actenses, adora, não foi política, mais uma d Lynch whilому! Oh, Ih... Eu vou deixar a gente lá! Ah tli pra mim mesmo, Ah tli pra mim mesmo!